Item de número 4, processo número 48500-0059-05-2012, reajuste tarifário anual da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti, será a vigor a partir de 30 de junho de 2013, relator diretor Romeu Donizete Rofino. Aqui é um processo similar, o efeito, porque também é uma cooperativa suprida pela Copel, então, pela mesma razão que já acabei de relatar no processo anterior, as tarifas dessa concessionária, que fizemos a revisão que ela tinha validado desde 2012, na semana reunião anterior, mas aqui o reajuste depende da questão da tarifa da supridora Copel. Então, pelas mesmas razões que eu já mencionei no processo anterior, essas também terão suas tarifas prorrogadas, as tarifas atuais, no caso, 30 de junho, o aniversário, a data de processo tarifário da cooperativa, então, elas também serão prorrogadas, nesse caso aqui, como é uma cooperativa, que a revisão tarifária foi realizada na reunião passada, mas ela ainda não produziu os efeitos, porque os efeitos seriam incorporados no IRT, aqui está se prorrogando as tarifas, ou estendendo a prorrogação das tarifas que já estavam prorrogadas, lá as tarifas de 2012. Esse é o resumo do relatório. A Procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação. Conforme, então, mencionado, o resultado do reajuste tarifário de 2013 da Copel, constante da resolução 1591, estão com seus efeitos suspensos, como já dito, assim, considerando que a seral distribuição é suprida pela Copel distribuidora, e que o cálculo do reajuste tarifário daquela, a permissionar dependa do resultado do reajuste de sua supridora, figura-se pertinente a colher a proposta da SRE, no sentido de manter a prorrogação de suas tarifas, no caso da cooperativa, a partir de 30 de junho de 2013, até a homologação das tarifas da Copel distribuição. Ressalto-se que, uma vez homologadas as tarifas definitivas, resultando do processo de reajuste tarifário anual da SERAL-DIS, as mesmas terão vigências a partir de 30 de junho de 2013. Passa ao dispositivo. Diante do exposto que consta do processo, voto pela publicação da resolução homologatória, com o objetivo de manter a prorrogação das tarifas da SERAL-DIS, constante dos anexos 1, 2A e 5 da resolução homologatória nº 177, de 28 de junho de 2011, a partir de 30 de junho de 2013, até a homologação das tarifas definitivas da supridora Copel distribuição. e estabelecer que, uma vez homologadas as tarifas definitivas, resultando do processo de reajuste tarifário anual de 2003 da SERAL-DIS, as mesmas terão vigência a partir de 30 de junho de 2013. Eu voto em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela manutenção da prorrogação das tarifas da SERAL-DIS, nos termos relatado, e que, quando homologado, o efeito da tarifa do IRT 2013, será a partir de 30 de junho de 2013. Próximo item. Item de número 5.